Prontas? Bora! Estamos em 98 Montes de sessão mundial Desde então foi só clichê Caristur, Caristur Conquistámos Lisboa e Porto Norte, Açores e Munchal Estamos a conhecer Aos poderistas O nosso Portugal Com serviços De excelência E qualidade Formamos Condutores Em qualquer cidade Uma empresa De sucesso Maior operador nacional A satisfação do cliente O objetivo principal 20 anos Da experiência Inovação 20 anos de conquistas Revisão Abraçarmos o futuro Caristur 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 Mais Bras Obrigado Maricel Clímpico Maricel Maricel Carista Maricel 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 Obrigado.